A cerimônia foi de gala. O evento, organizado pela unidade plena do IEMA de Coroatá, reuniu na noite desta quinta-feira, na quadra do Bosco, professores, pais, autoridades da educação do Estado, personalidades da cidade e lideranças da política. Festa de formatura foi o último ato para os alunos concludentes dos cursos de zoetecnia, informática e agricultura do IEMA de Coroatá. Que em meu exercício profissional serei fiel e da ciência, promovendo o uso e o desenvolvimento das tecnologias em benefício do cidadão e da sociedade. A diretora, Marta Penha, lembrou da luta e dos trabalhos durante os últimos meses. Foi um desafio muito grande aceitar a gestão do IEMA, mas agora, depois de seis meses, muitas lutas, olhar 100 alunos, todos vestidos de beca, todos realizados, terminando o ensino médio. E o melhor é que ali nós temos aproximadamente 30 alunos que já foram aprovados nos vestibulares. Nós temos a aluna, que vai ser uma juramentista, que ela foi aprovada em três vestibulares. Então é uma alegria imensa receber esses pais, receber os meus convidados especiais, o deputado estadual Rafael Leitoa, receber aqui o Domingos Alberto, que está representando o Bira do Pindaré, que é para o nifo de duas turmas, e todos esses pais com um sorrisão no rosto. Eu espero contar com o apoio dos pais, eu espero que os pais entendam como funciona o IEMA e, acima de tudo, respeitem as normas do IEMA para que a gente possa caminhar lado a lado, para não haver problema. O evento contou com várias autoridades da política. O deputado Rafael Leitoa esteve presente representando o governo do Estado e falou da importância do IEMA para o desenvolvimento da educação no Maranhão. O IEMA é uma escola de educação profissionalizante, ensino médio, eu aqui a convite da gestora, do nosso grande amigo Domingos Alberto. O IEMA de Coruatá foi um dos primeiros de unidade plena do Estado do Maranhão, ainda na gestão do reitor, o deputado Bira do Pindaré. E é uma escola que tem se difundido em todo o Estado, trazendo a formação profissional para os nossos jovens e o ensino médio, e preparando essa juventude para o mercado de trabalho que é fundamental. O ex-vice-prefeito da cidade, Domingos Alberto, e a vereadora Lurdinha, presidente da Câmara da Cidade, juntos acompanharam desde o início esse projeto aqui em Coruatá e também participaram do evento. Os meninos concluíram aí o ensino médio com o técnico e nós tivemos uma bênção, que foi conseguir trazer para cá o terceiro do Maranhão, o IEMA, e conseguir a doação de um terreno através do coronel Alexandre para se construir o IEMA pleno de Coruatá. Parabenizar o nosso governador Flávio Dino, o Bira do Pindaré, que na época era o nosso secretário de Ciência e Tecnologia. Hoje o Alex, que é o nosso reitor geral do Maranhão. A Marta, que está fazendo uma gestão excelente no IEMA com toda a sua equipe. Então a gente só tem que agradecer a Deus e esse momento especial de estar todo mundo junto aqui. Quanto é importante essa formatura hoje desses jovens aqui. Uma escola com, como é tão importante o IEMA, uma escola de templo integral, uma escola de qualidade. E para o nosso município hoje, ter uma escola desse poste, isso é muito gratificante para a gente. A gente que assistiu décadas e décadas, é uma necessidade de uma escola desse poste em nosso município. E hoje a gente participar da formatura desses estudantes é muito importante para a gente. O Bispo da Diocese, Dom Sebastião Bandeira, foi um dos convidados de honra da cerimônia de formatura. Para mim, é um motivo de alegria e de orgulho poder participar da formatura de tantos jovens aqui de Coroatá. O IEMA é uma resposta muito necessária para o desenvolvimento do Maranhão e do Brasil. Porque oferece aos jovens uma capacitação para que enfrentem o desafio do trabalho que é tão difícil. Então parabenizo a todos, aos pais e aos educadores e aos jovens que concluíram essa etapa de suas vidas. A cerimônia com certeza vai ficar na memória de todos os concludentes. O reitor do IEMA, Alex Oliveira, lembrou da alegria dos pais em ver os filhos concluir um curso técnico. E disse que todos são vitoriosos. É uma alegria muito grande para o pai, para a mãe, ver seu filho concluir o seu ensino médio numa escola de tempo integral, profissionalizante e hoje a gente chegar nesse momento de vitória. Eles são vitoriosos, eles estão comemorando uma vitória árdua que é concluir um curso técnico. Então são profissionais que vão ser graduados hoje, vão receber esse grau de técnico de nível médio. E você sabe que isso muda a vida da pessoa, abre novas portas, abre no caminho. É isso que deseja o governador Carlos Brandão, levar toda essa oportunidade para a juventude para que eles possam mudar o Maranhão e mudar o Maranhão pelo melhor caminho que é a educação e o conhecimento. Ansiosos, os concludentes estavam radiante. A felicidade era vista no rosto de cada um na cerimônia de entrada. O momento da entrega do certificado é o resultado da dedicação da luta e da vitória, não só para eles, mas também de toda a família. Para mim é muito gratificante, não só para mim, mas para todos. É um momento muito especial nas nossas vidas, até porque foram três anos, não é três dias. Foram longos tempos de muitas lutas, mas também conquistas, de projetos maravilhosos que chegamos a apresentar. Queria agradecer também à instituição por nos proporcionar momentos assim, tanto de projetos como dessa colação de grau. Agora você segue para uma vida profissional. E a saudade dos colegas? Vai ficar enorme, muito. A gente até tem momentos assim, né, que foram momentos maravilhosos que vivemos juntos. Das práticas, das aulas teóricas também. E momentos assim, fora da escola também, até porque é família, né, querendo ou não. Vai ter um grupo aí no WhatsApp para matar a saudade? Com certeza. Uma festa inesquecível, que brinda o início de uma vida profissional para esses meninos e meninas que estão saindo do IEMA com um curso técnico. Para finalizar, não poderia faltar esse momento, que é inesquecível, no encerramento de cada festa de formatura. Aplausos Aplausos